E olha, além dos recadinhos que mandaram para o padre aqui no nosso chat do programa Ao Vivo do Mulher.com, no nosso canal, viu Felipe? Nós estamos aqui na companhia do chefe Felipe Roverato, que vai fazer para nós os donuts, que são donuts americanos, é uma iguaria que a gente sabe que hoje está no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porém a origem é nos Estados Unidos, a gente vê nos filmes, sempre abrem aquela caixa, o policial americano pegando o donuts para levar para fazer patrulha, é muito típico americano mesmo. É bem legal, e aí tem, isso aqui é doce, não é? Esses são todas as unidades doces que a gente faz, a gente tem uma linha salgada, mas assim, 95% da linha donuts, origem americana, é doce. Todos eles são doces, agora um detalhe, sabe o que é doce também, carinho? Eu quero agradecer aqui, olha, a Maria Nilcia Santos Lima, de Pirapora, Minas Gerais, porque ela mandou um carinho, ela falou que está enviando um grande abraço para o padre Eduardo, que Deus continue abençoando bastante. Legal, Maria Nilcia. A Consuelo de Lima Giardino, eu não vou conseguir ler todos os recados, porque o chefe precisa ensinar a gente a fazer o donuts, mas o nome de vocês e a cidade eu vou ler. De Araçoiaba da Serra, então, a Consuelo de Lima Giardino, todos esses recadinhos serão entregues na mão do padre Eduardo, tá? Maria de Lourdes Rodrigues, da Cruz do Amaral, de São Carlos, São Paulo, Orlândia Maria Santana, de Hortolândia, São Paulo, Adalgisa Rosa dos Santos, de Nova Ponte, Minas Gerais, a Elza Silva dos Santos, de Sombrio, Santa Catarina, Silvana Neto Litieri, além Paraíba, Minas Gerais, Terezinha das Graças Dornelas, de Coronel Pacheco, Minas Gerais. Tava com saudade de você, viu, Terezinha? A Terezinha Monteiro dos Passos, de Louveira, São Paulo, e Antônia Groschowski, Rocha de Campinas. Então, esses carinhos todos já vou entregar na mão do Will, para que chegue às mãos do padre Eduardo, não só que a gente fale aqui no programa, mas que depois ele possa ver, tá certo, Will? Vou deixar aqui no cantinho. E aqui, na cozinha, junto com o chefe Felipe, nós vamos aprender a fazer o donut. Perfeito, perfeito, Rita. O donut, como a gente comentou, né, foi uma criação. O americano, Hanson Gregory, leva a patente, mas assim, nada mais era que um bolinho holandês, muito típico da Holanda, que o pessoal comia nas travessias de embarcações, oceânicas, etc e tal. E nessas embarcações, servia o bolinho holandês toda hora, só que o centro dele sempre ficava cru. Daí, um marinheiro chamado Hanson Gregory, em 1847, já estava saco cheio de comer o bolinho cru, ele falou, pô, deixa eu cortar esse meio aqui, então eu acho que pelo menos o meio não vai ficar cru. E foi aí que surgiu a rosquinha tipicamente americana. quando ele chegou nos Estados Unidos, ensinou a mãe dele, e a mãe dele montou a primeira loja de dança nos Estados Unidos. Olha, que legal! Eu amo história, principalmente a história dentro da gastronomia, porque a gente entende por que você está comendo isso. Puxa, como surgiu, isso é muito legal. Obrigada por trazer a história, Felipe. É um prazer. Acho que toda a criação do mundo, da comida, realmente vem de uma necessidade ou de um acidente. É igual, pô, você tem diversas, a pizza que foi de um padeiro bêbado, tem diversas outras histórias. Essa eu não sabia, mas depois ele vai voltar para contar. E os ingredientes que nós vamos precisar para fazer? Vamos lá, a gente vai fazer uma receita típica americana, uma receita que a gente aprenda com os americanos a fazer, onde a gente tem 500 gramas de farinha, a gente vai ter 60 gramas de açúcar, temos aqui uma pitada de sal, uma pitada de canela. A canela, eu sempre digo que é opcional, por quê? É uma massa base de danas, só que você tem que dar um sabor, daí você pode usar baunilha, noz moscada, canela. O americano ama noz moscada. Como no Brasil a gente tem um paladar mais para a canela, a gente usa aqui nessa receita a canela. A gente tem a fermento, 5 gramas, leite, vamos usar... É o fermento para pão. Esse aqui a gente está usando o fermento biológico seco. O para pão, você tem o fresco. Nada mais é que, se você quiser usar o fresco, pode usar tranquilo, só que é 3 vezes o valor desse aqui. Esse aqui são 5 gramas, o outro vai ser 15. Ok. Aqui a gente vai ter, estamos usando 200 ml de leite, um ovo e 100 gramas de margarina. Com esses ingredientes a gente começa a fazer o nosso dote. A gente vai começar a bater aqui, bater um por um. Normalmente a gente sempre começa toda a massa, a gente está pondo os ingredientes secos, tá? Por quê? Para ficar homogênea e depois a gente vai entrar com os úmidos. O único ingrediente que a gente deixa ainda um pouco na mesa é o sal, por quê? O sal ele mata o fermento. Se você for ver, esses dois são incompatíveis. Se eu pôr um com o outro, já matou todo o fermento que eu tenho. Entendi. Então você não vai colocar o sal ainda. A gente vai pôr depois da gordura. Tá bom. É um dos segredos. A gente vai pegar aqui. Vou começar batendo. Vou organizar a mistura. Tá. Agora a gente pode... A gente não vai conseguir ouvir. Vai ser complicado, vamos só fazer. Super bem. Quer puxar mais pra cá no batedeiro? Pode, pode. Agora a gente vai ficar com o micro. É que eles colocam uma musiquinha pra tocar enquanto faz o barulho da batedeira. Você já tinha feito TV também? Duas vezes. É, você fez em qual TV? Eu fiz uma com o homem, com o manhã, e uma com o final TV. Lá na Gazeta. Lá na Gazeta. Vai dar um negócio mais pra cá. Esse é um negócio mais pra cá. Música Música Ó, essa massa ela deveria bater por volta de uns 10 a 15 minutos até ela alcançar o ponto de véu. Tem um detalhe, ele colocou o gancho, né? Quem tem essa batedeira planetária, ele colocou o gancho. Isso é legal porque para bater a massa é o ideal. Exatamente. Para bater a massa você tem que usar o gancho de massa. A raquete, que seria o meio termo entre o gancho e o globo, ela vai exagerar no batimento e pode começar a rasgar a massa. E o globo você só vai estragar o globo porque é uma massa firme. Quando você está batendo aqui, a farinha ela está começando a criar o glúten. O glúten nada mais é que aquela elasticidade e começa a dar força. Se você bater 10 minutos com o globo, você vai perder uma batedeira. Ah, meu Deus. Exatamente. Depois de 15 minutos batendo essa massa, a gente vai ter uma massa similar a essa daqui. Essa já cresceu também? Essa aqui ela deu uma fermentadinha enquanto a gente estava aguardando aqui. Mas essa aqui é a massa tipicamente do Dennis. Massa bonita. Muito bonita. E essa aqui inclusive já dá até para comer, ela é bem gostosa. É coisa de padeiro, já experimentar a massa crua. Você sabe que eu gosto de massa crua? Você também? Eu gosto. Eu vou começar a paquete doido, mas é uma delícia. Então, olha, ainda bem que eu encontrei um outro doido que nem eu. Ó, agora a gente vai fazer a abertura de massa. Normalmente o ideal, você bater a massa, você pega e deixa ela descansando, relaxando durante meia hora. Por quê? Quando a massa sai da batedeira, ela está muito tensa. Ela precisa dar uma relaxada para você conseguir abrir ela mais facilmente. A gente vai agora dar uma abertura de massa. Vou dar um rolo aqui. Ou seja, mesmo tendo fermentado, crescido um pouco, não tem problema. Não tem problema. Pode passar o rolo. Você pode passar por quê? Daí você vai guardar. O fermento, ele tem um... O pessoal acha que ele vai morrer muito facilmente ou ele tem só um crescimento. O fermento, ele ainda está aqui. E agora, deixando descansar, ele vai voltar a crescer. Entendi. É um processo natural. Então não tem problema. Não, não, não. Está muito quente, né? Não, eu só abri o aro para poder ficar... Ah, tá. Estava só no meinho, agora ficou o fogo... O fogo... Perfeito. Ó, uma coisa que a gente faz. Quando você passa o rolo na mesa, você deixa a massa tensa. Você tem que... Desculpa, Rita. Tem que tirar... Tem que tirar... Tentando a massa. Você pode usar um cortador desse. Hoje está muito comum no mercado. Que é do Dan's americano. Há seis anos atrás, quando a gente começou o Mr. Dan's, não existia esses cortadores. Foi muito engraçado. Como que vocês tinham que fazer? A gente usava... Dois aros. Exatamente. Você pega um copo desse, um copo, um grande e um maior. E você vem com a boca dele e já faz. Então tinha que fazer dois cortes. Exatamente. Agora faz um só. Não, dá um baita trabalho. Daí foi evoluindo os Dan's no Brasil. E daí a gente mandou fazer um... Era um serralheiro que não queria fazer. A gente falou, não, faz por favor. E daí hoje já tem todo o mercado um desses. Tá vendo, gente? Fazer o corte. Muito simples. Não existia, então, vocês que pediram pra fazer essa forma? É. É que em 2016, quando a gente começou a marca, a gente veio de um mercado carente de Dan's. Não existia Dan's no Brasil. E daí a minha esposa, a Gabriele, quando a gente começou o Dan's em São Paulo, foi muito legal. Foi uma recepção, assim, a gente tinha dúvida, porque o produto não tava no mercado, mas aí quando pegou, foi sensacional. Foi uma coisa muito gostosa. Tanto é que eu, na verdade, sou formado em engenharia, minha esposa é administração, eu virei padeiro e ela confeiteira. Gente, é legal essa história, não é? Eu acho uma delícia. Ou seja, então, você começou a divulgação e a confecção dos Dan's aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Exatamente. Hoje, basicamente, quando a gente começou a marca Mr. Dan's, de fato, a gente não esperava que a 10... Vai falando e vai cortando. Esse estômulo que deu. Foi muito legal. Quando a gente lançou a marca, pô, a gente começou vendendo na rua. Sério? É, a gente tinha uma bicicleta com um gaveteiro na frente e a gente falou, pô, vamos vender, né, Gabi? A gente tava com uma baita receita maravilhosa que eu tinha aprendido com americanos e tal e a gente começou a vender na rua. O que acontece? A gente foi atrás de licenças. O pessoal de São Paulo não pode estar ouvindo isso, mas tudo bem. A gente não tinha licença nenhuma. Gabi, precisamos ganhar dinheiro. Puseram uma cara na tapa, fomos pra rua, rapa vindo atrás da gente. Tô brincando, mas assim... Cata tudo, cata tudo, vamos embora. E daí, só que a gente criou uma clientela muito bacana. Depois de um ano, meu pai... Que conhecia, que sabia valorizar o que vocês estavam fazendo. Porque esse produto, se você vai nos Estados Unidos, Canadá, ele é um dos produtos mais consumidos. É sensacional. E o que acontece? Aqui a gente não tem o costume por causa do clima tropical. Só que o que faltava a casar? Uma cobertura tropicalizada, né? Que daí a gente lançou brigadeiro de maracujá, daí a gente lançou brigadeiro brasileiro, que não tem os Estados Unidos, doce de leite. Ou seja, ó, esses daqui são os dentes que qualquer um pode tirar em casa. Eu vou só pegar esse daqui. Olha só, a ideia, ele mandou fazer essa forma, então esse miolinho sai. Só que depois, o que que faz com esse miolinho? Ah, você tá vendo que aqui tá o buraquinho e aqui tá o miolinho. Você junta tudo e vai pra massa. Ou você pode deixar esse miolinho, porque esse miolinho pra aperitivo é sensacional. É muito bom, Rita. O que acontece? Nossa, o tempo tá curto aqui, vamos lá. Vamos lá, me perdoa, eu me perdoa. Não, eu que fico... Eu quero saber cada vez mais. Ó, vamos lá. Esse daqui é a rosquinha, tradicional norte-americana. Esses são as bolinhas, né, que a gente chama. E esse daqui, quando você vai fazer o recheado, é só você fazer o boleamento de massa. Por quê? Você vai fazer o boleamento normal de uma massa. Deixa eu só fazer aqui bonitinho, com tensão. E daí você vai deixar... Esse daqui vai dar basicamente o nosso sonho brasileiro. Esse daqui vai ficar muito próximo. Ele vai fermentar e vai ficar grande. Eu já tenho uma massa aqui, que a gente deixou fermentando, pra gente conseguir dar uma corrida no programa. Perfeito. Esse daqui nada mais é que esse fermentado. Ok, vai ficar quanto tempo pra ficar daquele tamanho? Ah, perdoa. Esse daqui demora por volta de uma hora a uma hora e quinze. Tá. Tá? O recheado igualzinho, as bolinhas podem... Um pouco mais. Em volta de quarenta minutos, tá fantástico. Ok. Esse daqui é já o donuts fermentado. Ok. Então é esse que nós vamos fritar. É esse que a gente vai fritar. Qual a temperatura ideal do óleo? Isso é legal. Vamos lá, vamos lá que eu vou correr agora. Cara, o óleo, ele tem que estar... É o maior segredo do donuts. Se você fritar a cento e oitenta, a cento e noventa graus, ele vai ficar igual o nosso amigo Hanson Gregory lá, cru no meio. Por mais que seja rosquinha. Você tem que fritar a cento e sessenta e cinco graus, de cento e sessenta e cinco a cento e setenta. Se você alcançar isso aí, pô, tem uma pistolinha de temperatura, usa ela porque é o ideal. Você vai ter um produto maravilhoso, onde não vai ter absorção de óleo. Hum, então não vai ficar encharcado. Exatamente. Abaixo de cento e sessenta e cinco graus, encharca de óleo. É um problema. Cento e sessenta e cinco a cento e setenta. Então tem que ter a pistolinha mesmo. Exatamente. A gente vai no olho, mas acho que vai dar certo. Ó, aqui você pode pôr... Tá bem baixinho, é isso mesmo, né? Tá, não. Normalmente você pode pôr um pouco mais de óleo pra você conseguir fazer o... Não, é bem baixinho a temperatura. Ah, não, mas ele já tá quentinho aqui. Tá. Aqui já tá. Vamos pôr uma bolinha pra ver. Não, vamos já começar com o Dennis. Gente, eu tenho dois minutos. Ó. Eis aqui, você vai pôr... Realmente uma panela dessa, põe três, Dennis, por segurança. Três. É, três tá ótimo, porque você tem que fazer a virada. Deixa eu só pegar aqui. O item, melhor item pra fazer virada, qualquer palito de churrasco, tá? Normalmente, como é que você sabe pra ele ficar cozido na parte interna? Você tem que deixar um minuto e dez de cada lado. Tá? Como a gente não tem esse tempo, a gente vai virar faltando o pronto de um minuto, porque é só pra gente ver como é que é a virada e depois a retirada. Ok. Tá bom? Eu vou só deixar ele um pouquinho mais. Eu vou tomar, Curio... Só pra que as pessoas de casa também possam ver, eu vou tomar a liberdade, uma vez que eu vou experimentar um só, eu vou partir alguns pra que as pessoas vejam o recheado, né? Qual destes aqui é o recheado? Esse aqui é um, né? Todos que não tem a bolinha do meu são recheados. Esse aqui a gente já trouxe os carros cheiros. Mas tem uns que você tampou a bolinha. Ah, não. Esse aqui não, esse aqui é recheado. Não, esse aqui é brigadeiro de limão e daí a gente só tampa a bolinha com o chantilly. Ah, ok. Tá bom? Esse daqui é o recheado tricoloura, que são três chocolates. Ok. É uma ganache de chocolate mel amargo, chocolate ao leite e fio de chocolate branco, brigadeiro... Ah, eu acho que... Geléia de frutas vermelhas e esse... Tem gente que veio parar aqui que não era pra estar aqui. Meu Deus. E esse aqui, então, olha, eu vou pegar esse de limão, eu vou partir, só pra que o pessoal possa ver. Perfeito, Rita. Porque fica aquela curiosidade, mas como que é no meio? Ó, esse aqui é o donut normal, tá? E ele colocou essa cobertura de brigadeiro de limão, né? Exatamente, exatamente. E colocou o chantilly no buraquinho lá, do meinho do donut, pra poder... Exatamente. Decorar. E pra brasileirar, porque ele lembra muito uma tortinha de limão. Hum, entendi. Ó, mas ó, qualquer sabor que tá aqui hoje... Esse aqui é do que no meio? Esse aqui, ele é ganache de chocolate mel amargo e chocolate ao leite por cima, ó. Esse daí seria o recheado. Acho que eu vou pegar uma faca aqui, senão tá quebrando aqui, né? Que judiação, eu não quero quebrar. Olha, eu vou até pôr aqui assim, ó. Aí, ó, que aí os meninos conseguem mostrar. Tá vendo? Olha, uma ganache de chocolate. Perfeito. É, meio amargo. Meio amargo, o chocolate ao leite por cima e o fio de chocolate branco. São os três chocolates. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês viram que nós colocamos aqui, a massa tava um pouco menor do que tá agora. É. E olha, que lindo. É que no óleo, ele dá o último salto de crescimento que a gente fala. Ele cresceu mais ainda. É um salto que você mata o fermento e ele fica fofinho. Tá lindo de ver. Felipe, eu quero agradecer sua participação comigo. Obrigado, obrigada. Muito obrigada. Aprendemos as etapas, mas o legal é vocês prestigiarem a Donuts. Mr. Donuts. A gente tem inclusive uma unidade aqui em Campinas, na Avenida Barão de Itapura. Pessoal, pode ir lá. Por favor, vai ser um prazer. Uma loja que tem café, a gente tá vindo com bagels americanos também, pegar uma pegada bem, bem divertida e gostosa. E olha, eu ainda não escolhi qual desses eu vou experimentar, mas já agradeci o chefe Felipe Roverato aqui conosco. E em homenagem ao padre Eduardo, eu vou pegar esse aqui, olha, chocolate branco. Ó. Gente, com carinho, um beijo pra vocês, bom fim de semana. E assistam domingo o programa Louvemos o Senhor, que nós estaremos comemorando o aniversário, no dia certo, do padre Eduardo. Hum. Hum. Hum.